Para a felicidade de muitos e terror de muitos também, Jojô Toddynho vestiu pela primeira vez o chapéu de fazendeira. MC Mirella decidiu pedir a ajuda de Deus para permanecer na casa. E o Brito Júnior, ex-apresentador do reality, detonou a fazenda e falou sobre ir à justiça. É, essa reta final promete. Vem com a gente que o Brasil tá vendo te conta tudo. E Jojô, depois de muito choro, gritos e brigas por conta da formação da última roça, conseguiu garantir mais uma semana na fazenda ao levar o título de fazendeira da semana. A disputa fica agora entre Matheus Carriere, MC Mirella e Stephanie Baes. O Brasil Tá Vendo te deu todos os detalhes sobre a formação caótica dessa última roça que rolou na terça-feira. E se você quer continuar atualizado de tudo, curta a nossa página, se inscreva no canal e deixe o seu like aqui neste vídeo. Bom, a prova do fazendeiro da última noite foi mais tranquila se compararmos com as últimas edições que exigiam bastante força e habilidade dos participantes. Jojô, dessa vez, contou com a sorte e conquistou o tão desejado posto. Muita gente aqui fora comemorou a liderança da funkeira, mas dentro da casa, Biel e Lidia não ficaram nada contentes com o resultado da prova e até reproduziram o meme do caixão. Tudo no clima de brincadeira, é claro. Mas já sabemos que ambos são possíveis alvos da cantora. Biel disse, logo após a brincadeira, abre aspas, Se isso conforta, não vamos para a roça com ela, fecha aspas. Quem também tem sofrido com a incerteza de permanecer ou não no jogo é a Mirella. A cantora tem dito todos os dias que não quer deixar o confinamento. E dessa vez, ela pediu socorro a Deus pra continuar na fazenda. Conversando com Stephanie, Mirella decidiu fazer uma oração, com um toque de desabafo e conselhos pra si mesma. Abre aspas, Ai Deus, eu não quero ir embora daqui ainda, sabe? Não quero. Olha o que fizeram comigo, senhor. Se eu fosse pra essa prova, meu Deus do céu, mas tudo bem. Deixa pra lá. Fecha aspas. Disse ela lembrando do veto de Mariano, que era então o dono da chama verde. E a funkeira continuou. Abre aspas, A cantora avisou que vai ser ainda mais atenta no jogo com os colegas. Já percebi as energias, já percebi toda a situação, toda a sininha. Fecha aspas. É, a cantora guardou a mágoa dos últimos acontecimentos e promete, se voltar pro jogo, retornar sem dó dos outros participantes. E aí? A Mirella volta ou não para o jogo? O que vocês acham? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ah, e vocês se lembram do Brito Júnior? Ele foi o apresentador das sete primeiras edições da Fazenda. E desde que deixou a emissora, se tornou crítico ao trabalho da Record e as redes sociais para expressar a sua opinião. Diversas vezes, alfinetou e atacou o diretor do núcleo de reality shows, o Rodrigo Carelli. E dessa vez, ele se pronunciou sobre o erro que os fãs do programa reclamaram na web. A troca da dinâmica anunciada por Marcos Mion não foi seguida. E o apresentador voltou atrás. E ao vivo tentou explicar uma possível falha no seu roteiro ali durante a gravação. Brito chegou a acusar que os casos em A Fazenda 12 seriam propícios para serem tratados na justiça. Abre aspas. Muito me admiram duas coisas. Um, como é que tanta gente vê mesmo assim? Dois, como é que ninguém entrou na justiça para questionar os resultados? Fecha aspas. Esses casos dentro do programa têm gerado discussões intensas sobre a possível manipulação em A Fazenda 12. O programa é o grande sucesso da Record e os telespectadores têm cobrado cada vez mais explicações sobre os equívocos e situações que aconteceram dentro da casa. Influências externas também causaram estranhamento do público, como o carro de som enviado pelos fãs de MC Mirella pedindo para ela se afastar de Biel. Qual a sua opinião sobre todos esses pontos que rolaram nessa temporada da Fazenda? Conta aqui pra gente. Pra quem vai a sua torcida hoje? Matheus, Mirella ou Stephanie? Esse foi o resumão sobre os principais acontecimentos do dia que o Brasil tá vendo aqui do Notícias da TV preparou pra você. Curta a nossa página e aproveite pra se inscrever também no nosso canal do YouTube. Todas as redes sociais estão aparecendo aqui na tela. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri